Um funeral no CRM, morte de uma pessoa de patente alta, teria Rick e Michonne matado um dos líderes do grupo? Uma pessoa muito importante, pois é, temos mais de 10 imagens vazadas da mesma base do CRM com vários militares, vários trajes diferentes de soldados e o cenário deste funeral na série de Rick e Michonne Vou contar tudo, vou explicar em detalhes, se você quer ver e saber, cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste a esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja, eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a série de Rick e Michonne Porque cada vez a gente surpreende mais ainda, agora é funeral no CRM Uma foto que mostra um caixão, um negócio, um negócio muito louco Talvez a principal base deles são muitas imagens mesmo Já quero pedir muito que você clica nesse like, ajuda demais na divulgação E se inscreve no canal pra você não perder nada de atualização que tá saindo Porque vai continuar vazando demais E seguinte, meu jovem, já quero começar com imagens vazadas aqui do dia 24 agora de março Na última semana, pois é, na sexta-feira, começaram, no caso, voltaram a gravar numa região de portos ali De New Jersey, onde já tinham gravado um pouco antes, mas não tinham vazado imagens dessa base do CRM Quero dar os créditos pro pessoal do The Walking Dead Universe Filming Porque você não tá preparado pra quantidade de imagens que vazou Começando com essa do lado de fora ali, você pode ver que é uma unidade que tem um barco ali parado do lado Tem vários guindastes, uma zona bem portuária mesmo E aqui você já pode começar a ver os veículos e aparatos militares que começaram a posicionar lá, na sexta-feira Aqui mais um daqueles Hummers, que o CRM usa demais Um caminhãozão muito louco Foram levando, tipo, caixas, como se fossem caixas de armas, caixas de munição Bem pra mostrar uma das bases do grupo, o próprio CRM Aqui seguindo, já indo pra terceira imagem, você vai contando, né? Você pode ver aqui o retorno daquele caminhãozão bem tecnológico, né? Parece ser um caminhãozão blindado pra transportar soldados Valendo destacar também este container preto aqui Tiveram vários desses containers que foram posicionados nesse lugar E se você que acompanha o canal, que você viu ou ouviu falar de War Beyond, a série Lá a gente vê muito desses containers, né, pretos do CRM Que são os containers que eles usam pra armazenar a arma química deles O composto V é lá que eles colocam que usam pra destruir comunidades Por exemplo, destruíram o Omaha com isso aqui, né? 100 mil pessoas e tal E assim, eu não duvido nada que nessa série de Rick and Michonne Vai voltar a mostrar isso aqui Mostrar, por exemplo, como eles conseguem, né? Aqui já uma outra imagem Já um outro Hammer daqueles do CRM também se movimentando Aqui um outro container preto, né? Só que aí a gente segue que eu quero mostrar os avisos As placas ali do lugar, que até isso eles se preocupam Que mostram muito um pouco sobre como que funcionam os esquemas deles Você pode ver esse aqui, que nem tem escrito CRM, é CRP, né? A República Cívica da Filadélfia, a cidade mesmo O informativo de lá falando, ó Você está procurando por remédios? Visite o Centro de Trocas de Saúde Pra todas as suas necessidades médicas Antibióticos, ervas medicinais, bandagens Ou em outros itens, além de itens educacionais Aí fala que se você tem alguma experiência médica E pode voluntariar pra uma missão, entra em contato Dá pra ver algumas características muito interessantes De como é que funciona o CRM, né? Primeiro, saber que eles têm um centro de troca de medicamentos Você pode oferecer uma coisa ali em troca disso Segundo, saber que eles estão sempre recrutando pessoas Terceiro, saber que cada pessoa tem seu número de identificação, né? Um ID, number Quarto, aqui você pode ver, né? O lugar de inscrição A Prefeitura, City Hall Centro de Recepção, dá pra ver que temos Prefeitura no negócio lá na Filadélfia E a gente já segue pra esse outro ponto Essa aqui já é uma placa mais do CRM mesmo Com foco na área militar Achados e Perdidos E aqui você pode ver chamada pra procurar militar, né? Deles Devem espalhar isso aqui com certeza pela cidade, ó Novos recrutas conseguem garantia de comida e água Por favor, vá até o escritório de recrutamento local Se você quer se voluntariar para o CRM e manter a República Cívica da Filadélfia segura e ordeira E vem com mais, vamos analisar tudo, ó Aqui fala, ó Você tem alguma habilidade valiosa ou informação? A gente precisa de você Você se alistar, precisa ir lá, passar informação pra eles Ou pra virar soldado Eles sempre estão precisando de pessoas Isso aqui dá pra imaginar muito O quão importante o Rick deve ser pra eles Como eu falei no outro vídeo E o quão bom pra Jades foi ter entregado o Rick, né? Na sequência você pode ver Tinha várias placas no lugar sobre área restrita Aqui você pode ver uns aparatos deles Como se fosse iluminação que o próprio grupo usa, né? Logozinha também do CRM Aqui, sequência Você já pode ver um outro Hammer Mais um daqueles Aqui já um outro ângulo Seria um pátio de estacionamento De vários desses veículos militares Se você que tava em dúvida ainda Essa série vai ter um terror militar lá em cima Mas a gente tá chegando no ponto principal Que eu sei que você quer ver O que que acontece? Tá aqui a imagem já dessa segunda-feira Dia 27 Inclusive de um dos soldados Em que você pode ver já Um novo visual pra soldados do CRM A informação é Que chegaram diversos figurantes de soldados Pra gravar um funeral De alguém bem importante do grupo Pois é, meu querido Ali você pode ver um outro veículo Um pouco mais da movimentação E a gente segue, ó Aqui um outro soldado Esse aqui já com a roupa um pouco mais parecida Com o que a gente viu, por exemplo Em World Beyond, né? E seguindo a gente tem aqui Essa imagem que detalha muito Desse novo visual Provavelmente é um esquadrão De operações especiais do CRM Você pode ver uma roupa Que além de ter aquelas proteções Que tinha normalmente É muito mais pra um militar Mais da vida real Com vários bolsos, aparatos Só que também tem uns detalhezinhos vermelhos Que chamam bem a atenção Mas aí vamos A imagem sobre o funeral É, conseguiram a imagem do galpão O lugar onde estaria acontecendo isso E dá uma olhada nisso aqui Pois é, justamente aquele mesmo galpão Que a gente tinha visto Fotos vazadas de umas semanas anteriores e tal E você pode ver aqui O caixão Com a bandeira do CRM em cima Tudo padronizado do CRM mesmo As bandeiras do lado O funeral mesmo De uma pessoa bem importante do grupo E que sim, estavam diversos figurantes A gente não tem a cena sendo gravada em si Mas a descrição é que foram diversos figurantes Muitas pessoas envolvidas pra essa cena Provavelmente sim Alguém bem de alta patente E que tá gerando várias conversas Várias teorias Sobre quem que pode ser que morreu, né Aqui Primeiro ponto E o mais provável por enquanto É de que Rick ou Michonne Tenha causado a morte Dessa pessoa, desse líder E aí eles estão mexendo mesmo com o grupo A Michonne poderia ser a mais provável, né Visto que na semana passada A gente viu que ela infiltra no CRM Viu ela gravando com esse uniforme Procurando pistas no centro lá Da Filadélfia Ninguém conhece o rosto dela lá no grupo A não ser o próprio Rick, né Fora que na última semana Tinha sido gravado um ataque De horda de zumbis Que parece ser bem gigante Tinha vários figurantes e tal Contra soldados do CRM envolvidos Envolvimento de Rick nas gravações Envolvimento de Michonne nas gravações E pode ter morrido alguém de patente alta ali Se o Rick ajudou ou não Já não sei Mas aí a gente vai pro outro ponto A outra possibilidade que tem sido considerada, né Uma morte do próprio Rick Não uma morte de verdade Obviamente não vão matar o cara no meio da temporada Mas uma estratégia mirabolante, por exemplo De falsificar a morte O próprio Rick A estratégia dele pra poder fugir com a Michonne Às vezes já tava em contato antes E ele forjou a própria morte Naquele ataque que a Michonne fez Lembrando que isso é só uma teoria Mas faria muito sentido pra estratégia deles Se tratando da metade da temporada ali Com certeza já é pra preparar, né O combustível pra ação, guerra, batalha Que deve ter nos episódios finais Isso aqui provavelmente Pode ser o ponto que mexeram de verdade com o CRM Assim, mexeram ali no vespeiro E agora eles vão retaliar Ou eles vão tentar descobrir quem fez isso É alguma coisa nesse sentido Alguns podem até colocar aí Major General Bill Pode ter morrido aí assim Logo no início O líder principal até a gente sabe Às vezes pode ser a Jade também Eu não sei você que tá assistindo Mas eu não acho que a Jade sobrevive até o final dessa série, não Creio que ela tendo sido estabelecida como a principal inimiga Da segunda temporada de World Beyond E nessa série já tá ficando bem claro Que ela vai tá como inimiga também Isso não deve significar uma redenção dela Voltar pro grupo do Rick Até porque isso já aconteceu em The Walking Dead Eles não iam repetir o mesmo conceito Então nada impediria de ser a Jade que morreu aqui São vários pontos, várias teorias Eu vou tentar continuar descobrindo Coloca nos comentários quem que você acha que morreu ali Se você acha que tem a ver com a estratégia da Michonne mesmo Ela que matou Inscreve aí, já se inscreve no canal Que já tem mais vídeos vindo a caminho de vazamento Deixa esse like que é muito importante pra você não perder nada E no mais é isso aí Logo eu tô de volta Um abraço Fui!